Bota no teu podcast, já tá muito velho o podcast Vamos com as novas, só vai escutar as brabas, tá ligado? As melhores, as melhores Ah, faz isso não, pega o cotonete pra limpar esse ouvido, pô Só vai escutar as borradas, hein? A Júlia desce, mexe, senta remolente Quebra gostosinho, depois paga o cat A Júlia desce, mexe Cê tá gostosinho, depois vai pagar o cat a Júlia desce Mexe, tenta enlouquece, vai Cê tá gostosinho, depois vem pagando o cat Trava a buceta, ela trava xereca Trava a buceta, ela trava xereca Trava a buceta, além de safada, ela é mentedeira Trava a buceta, ela trava xereca Trava a buceta, ela trava xereca Trava a buceta, além de safada, ela é mentedeira Vai violenta, pica, mulher Se quiser tu faz o que quiser Vendendo é salvando a viessa foda Ela sentou na biga na ponta do pé O DJ Robão a nova moda tá louçando Tu vem chacoalhando A xereca por mano Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando A xereca por mano Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando A xereca por mano Vem jogando, chacoalhando A xereca por mano Trava a buceta, ela trava a xereca Trava a buceta, a lei de sapada, lá é ventedeira Trava a buceta, ela trava a xereca Trava a buceta, ela trava a xereca Trava a buceta, a lei de sapada, lá é ventedeira Vai violenta, ela pica, mulher Se quis, sento, faz o que quiser Bendeira, salvando a via, safada Ela sendo na pica, na ponta do pé O DJ Robão, a nova moda tá alossando Tu vem chacoalhando a xereca por mano Vem jogando, vem jogando A xereca por mano Vem jogando, vem jogando A xereca por mano Vem jogando, chacoalhando A xereca por mano Vem jogando, chacoalhando A xereca por mano Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Obrigado.